O Flames Rodrigues é a nova contratação do São Paulo e o cara chega com muita moral, mas também não é pra menos, o cara foi chuteiro de ouro, artilheiro da Copa do Mundo de 2014, logo depois foi para o Real Madrid, Bahia de Munique, enfim, o cara jogou muita bola, um dos maiores jogadores colombianos de todos os tempos aí, eu digo isso e afirmo, acho que ele fica atrás ali somente do Valderrama e algum outro ali, enfim, e temos aqui as participações em gols dos meios, trazidas pela TNT Sports Brasil, né, créditos totais a eles. Lucas Lima, 2 gols, 9 assistências em 31 jogos, 0,35 participações em gols por jogo, aí vem Renato Augusto do Corinthians, 4 gols, 5 assistências em 21 jogos, tem 0,42 participações em gols por jogo, e aí vem os números do Rams lá no Olimpiados, 5 gols, 6 assistências, 23 jogos, né, 0,47 participações em gols por jogo, e aí Rafael Veiga, ele é o único que fica atrás, ele está na frente de Lucas Lima e Renato Augusto, fica atrás somente do Veiga, que tem 10 gols e 12 assistências em 34 jogos, 0,64 participações em gols por jogo, ou seja, o Rams já chega com tudo aí no São Paulo, e aí, vai ser o melhor meio do futebol brasileiro e do paulista? Comenta aí! E aí E aí